E aí meu rapaz tudo certo aqui meu rapaz que que manda esse aqui é o o látima de carpinar velho O que você me diz aí? Nossa senhora, me dá uma manhada porque tá me tampando tudo rapaz, isso aqui só pra você saber, sempre pagar uma boa boa função pra nós conversa 250, terminou, fechou, dinheiro na mão, 250 é pegar ou largar, né né, por micharia nem me convence, né né, então deixa quieto, parimos Vidro e...